Música O metilfenidato e as anfetaminas são medicações psicoestimulantes usadas no tratamento do TDAH. Estes medicamentos funcionam regulando a atividade da dopamina e da noradrenalina e no entanto existem diferenças na forma como cada uma regula esses neurotransmissores. Para entender como esses psicoestimulantes funcionam e como eles diferem uns dos outros, primeiro precisamos entender como a dopamina e a noradrenalina são liberadas e removidas da fenda sináptica. A neurotransmissão saudável envolve um equilíbrio cuidadoso entre a liberação adequada de neurotransmissores na fenda sináptica e a remoção do neurotransmissor da sinapse. Várias proteínas, incluindo transportadores de recaptação, transportadores vesiculares de monaminas e autorreceptores pré-sinápticos são fundamentais para esse equilíbrio. Quando a dopamina é liberada de um neurônio pré-sináptico na sinapse, ela pode se ligar aos receptores pré- ou pós-sinápticos. A ligação a certos autorreceptores pré-sinápticos sinaliza aos neurônios para que diminuam a liberação da dopamina nas sinapses. Da mesma forma, o objetivo do transportador de recaptação de dopamina é determinar a ação e a quantidade da dopamina sináptica, bombeando-a de volta ao terminal nervoso pré-sináptico. Uma vez dentro do neurônio pré-sináptico, a dopamina pode ser metabolizada ou pode ser transportada novamente, desta vez por uma bomba dentro do neurônio chamado de transportador de monoamina vesicular, ou VMAT. O VMAT é, na verdade, uma bomba de prótons que troca a dopamina por prótons. Acondicionando a dopamina em vesículas sinápticas, onde é armazenada para posterior reutilização. Este mecanismo finalmente assegura que os níveis de dopamina nunca atinjam níveis tóxicos nas sinapses nem no terminal dopaminérgico. O metilfenidato liga-se ao transportador de dopamina e ao transportador de noradrenalina, atuando em ambos os casos como um modulador alostérico. Ou seja, ele se liga em cada transportador em um local diferente do que o próprio neurotransmissor se liga. Quando isso acontece, a ação dos transportadores impede a recaptação e permite que a dopamina e a noradrenalina se acumulem na sinapse. O metilfenidato em si não é absorvido pelo neurônio pré-sináptico, mas congela a ação do transportador e, portanto, não tem ação sobre o VMAT. Isso é semelhante a como os antidepressivos bloqueiam o transportador de serotonina ou o trabalho de transportador de noradrenalina. Como o metilfenidato, a anfetamina bloqueia os transportadores tanto para a dopamina quanto para a noradrenalina. No entanto, ao contrário do metilfenidato, que atua como um modulador alostérico, a anfetamina é um pseudo-substrato e um inibidor competitivo desses receptores. Ou seja, ele se liga ao mesmo local que o substrato, seja dopamina ou noradrenalina, competindo assim com os neurotransmissores e impedindo de entrar no terminal. Neste ponto, embora a ligação precisa do metilfenidato e da anfetamina no transportador seja diferente, o resultado é efetivamente o mesmo, prevenção da recaptação de dopamina e noradrenalina. No entanto, como a anfetamina é um pseudo-substrato, ela é, na verdade, transportada para o terminal nervoso pré-sináptico. Isso é importante porque, além de estar tanto em um pseudo-substrato quanto a um inibidor competitivo nos transportadores de dopamina e noradrenalina, a anfetamina também é um inibidor competitivo e pseudo-supressivo no VMAT. Assim, uma vez dentro do neurônio pré-sináptico, a anfetamina pode se ligar ao VMAT bloqueando o transportador de dopamina em vesículas sinápticas e, em vez disso, será condicionado em vesículas em si, onde tem a capacidade de deslocar dopamina armazenada ou noradrenalina de volta ao citoplasma. Em altas doses de anfetaminas, como nos casos de abuso de anfetaminas, essa disposição especialmente de dopamina armazenada ocorre e resulta em liberação maciça de dopamina e noradrenalina armazenadas no terminal nervoso pré-sináptico. Se a dopamina se acumula dentro do neurônio em um grau crítico, será expelida no terminal através de dois mecanismos. Primeiro, a dopamina se ligará ao transportador de dopamina e, na verdade, reverterá a sua direção, expelindo dopamina intracelular na sinapse. E segundo, os canais pré-sinápticos se abrirão permitindo uma descarga maciça de dopamina na sinapse. Esta liberação rápida de dopamina levará ao efeito eufórico experimentado após o uso de anfetaminas. As diferenças clínicas nas ações da anfetamina versus o metifenidato podem ser relativamente pequenas. No entanto, nas altas doses de anfetaminas usadas por indivíduos que abusam de estimulantes, as ações farmacológicas adicionais da anfetamina são desencadeadas e estão ligadas a reforço, recompensa, euforia e abuso contínuo.